Depois de mostrarmos, inclusive, uma denúncia em que uma idosa foi induzida a fazer empréstimo, o Procon desencadeou uma operação nas óticas aqui da capital. O resultado dessa história, você confere agora. O caso é mais um exemplo de que o jornalismo da TV Serra Dourada faz a diferença na vida das pessoas. Após denúncia de dona Floriza Silvério, de 70 anos, que foi insistentemente abordada por funcionários de uma ótica, uma operação foi desencadeada pelo Procon Goiás. Dona Floriza andava pelas ruas do centro da capital quando foi abordada por um atendente oferecendo serviços gratuitos, como a limpeza de lentes e exames de vista, com a intenção de convencê-la a contratar empréstimos. E o resultado foi exatamente esse. Ela acabou fazendo uma dívida de mil reais. O Procon alerta os consumidores que precisam dos serviços de óticas. Primeiro, fazer a pesquisa de preço. Segundo, evitar essas óticas que abordam as pessoas de maneira meio que truculenta, evitando esse tipo de constrangimento. Vale a pena dizer que o consumidor não é obrigado a comprar absolutamente nada. Portanto, não se sinta, em hipótese alguma, constrangido de dizer não para o vendedor. E procure, claro, as empresas que são mais tradicionais para que o serviço seja realmente um serviço de qualidade. Depois da atuação do jornalismo da TV Serra Dourada, dona Floriza Silvério conseguiu ter seu dinheiro devolvido. Nós estivemos nessa empresa, lá foi feito um termo de constatação e também uma notificação. E a empresa se disponibilizou a fazer o cancelamento da venda, resolvendo o problema da consumidora. E você, telespectador, já sabe. Aqui, problema mostrado é problema resolvido. Coisa boa, é assim mesmo. Você pode confiar no Jornal do Meio Dia, mande para casa com reclamação, que a gente vai atrás das autoridades. Essa senhora aí estava com um problema no PROCON. A gente estava lá, ela denunciou, e aí, coisa boa, problema resolvido.